A gente vai se ver na vôo. Carnaval Globeleza 2024, primeira noite no Rio de Janeiro. Três escolas já se apresentaram e agora vem a quarta, o povo de Caxias. A Grande Rio dizendo que todo mundo tem uma onça dentro. Nosso destino é ser onça, nosso destino é ir ver o esquenta da bateria. Coreógrafos da comissão de frente, Hélio Bejani e Bete Bejani. Bateria do mestre Fafá, rainha da bateria, Paola Oliveira. E eu já estou aqui ao lado da Paola Oliveira, rainha de bateria do Acadêmicos do Grande Rio. Paola, alguém me falou que tem uma surpresinha hoje aqui na avenida que você vai trazer, é isso? Uma surpresa, vamos virar onça, deixa essa onça reluzente riscar essa avenida hoje. Transformadora, devoradora, do jeito que é nosso enredo. E você é veterana, toda vez bate aquele friozinho na barriga de pisar aqui na suca aí. Amiga, se eu parar pra te contar, é frio na barriga, é coisa que dá errado. Mas no final das contas, o que vale é a gente estar aqui na alegria e até o que dá errado dá certo. Então é isso, o nosso destino é ser onça e vamos de mais esquenta. Boa noite, Sapucaí! Boa noite, sapistas. Boa noite, Sapucaí. É um prazer maior estar com vocês novamente, quando se comemora os 40 anos da Sapucaí. E eu queria, nesse momento, agradecer a presença do governador do Pará, Helder Barbário. Muito obrigado pelo carinho da presença e toda a família Barbário. E nós estaremos juntos no Carnaval de 2025, falando do Pará, falando de Belém do Pará, da Amazônia, da COP30. Valeu! Estamos sempre juntos. Valeu, governador! Minha gente, essa comunidade cantou o tempo inteiro. Essa comunidade fez grandes ensaios. E a onça vem aí, porque o nosso destino é ser onça. E agradecemos a todos vocês pelo carinho. E a Grande Rio, vem pegando! Vem, Grande Rio! Vem, comunidade! Pega, Evandro Manado! Pega, Evandro Manado! Pega! Pega! Bora, gente! E põe o sol, Grande Rio! E dá no banho de cultura E no abraço da galera E leva Lindo como o polo só eu sou Alô, papai! Podemos! Pode contar, papai! E aí, bateria, no papai! Podemos! 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 O nosso destino é ser onça! É isso! É isso! É isso! Vamos assim! Que beleza, que beleza, que beleza, que beleza, que beleza, grande Rio! Alô, baju, alô, papai, alô, bateria! Foi! Foi, 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 foi! O peixão escureceu O velho onça, senhor da criação É uma em feira, é brilho celeste Devora esse veste de constelação Tudo acaba em fogaréu E depois transforma em mar A terceira humanidade Para se bem clarear E resumindo as garras da sua ilha Vem com a ira, tanto perseguiu Seus herdeiros vivem nessa queda Tão voando a terra, a boa estupida para fugir É Vistapara, é Vistapara, é Vistapara Sou sua dona, você tá ouvindo e vai Maracajá, Jaguatirica, ou Jaguá É Vistapara, é Vistapara, é Vistapara É Vitada, feita a mão Arana do sertão que vem e vai Maracajá, Jaguatirica, ou Jaguá É Vistapara, é Vistapara Vistapara, é Vistapara, é Vistapara Vistapara, é Vistapara, é Vistapara Vistapara, é Vistapara, é Vistapara No tempo, que pinta pedra, a gente não sai cantada Ouçando uma coroada, na memória popular Que ô, que ô, que ô, que ô, que ô, que era Acabou pra contorna, é de quando se recorta Travestida de banqueira Que ô, que ô, que ô, que ô, que era Que a polícia é a resistência Sou caixinhas, bicho-feira É isso! Bora pra grande aqui Olha, enquanto a Grande Rio faz o seu esquenta Tô aqui com a Mariana e com o Marcos Mariana, tava me explicando que tá metade salgueiro Metade Grande Rio, é isso? Sim, metade salgueiro e metade Grande Rio E todo esse look de onça Cadê seu look de onça, Marcos? O meu, eu investi tudo nela Todo o dinheiro que tinha foi pro look dela? Foi, exatamente Agora, me fala uma coisa, Mariana Se, já que o nosso destino é ser onça Segundo o Grande Rio Se você pudesse ser onça por um dia O que que você faria? Ah, eu daria uma patada, tem muita gente Tem muita gente merecendo patada de onça Tem gente de onça E olha, tem gente que só uma patada de onça pra acordar, né? Com certeza Olha, então vamos ver se o nosso destino é ser onça mesmo Vamos pra esquenta enquanto a gente fica aqui, né? Vamos ver se o nosso destino é ser onça É a patada, é a patada, é a patada, é a patada Eu sou a rana do sertão que vem e vai Jara, tá, já, já, batirica, ou já, vai É a patada, ou já, grande, mãe e pai É a patada, é a patada, feita a mão Eu sou a rana do sertão que vem e vai Para trás, já, já, batirica, ou já, vai Eu sou a rana do sertão que vem e vai Eu sou a rana do sertão que vem e vai Eu sou a rana do sertão que vem e vai Eu sou a rana do sertão que vem e vai Eu sou a rana do sertão que vem e vai Eu sou a rana do sertão que vem e vai Eu sou a rana do sertão que vem e vai Eu sou a rana do sertão que vem e vai Eu sou a rana do sertão que vem e vai Eu sou a rana do sertão que vem e vai Eu sou a rana do sertão que vem e vai Eu sou a rana do sertão que vem e vai Eu sou a rana do sertão que vem e vai Que tal esse balanço gostoso da bateria de Mestre Fafá, hein? Jamar. Tá gostoso, tá chegando bonito a Grande Rio e a comunidade de Duque de Caxias. E a gente vai fazer o seguinte, vai dar um rolezinho lá no camarote, Dandara Mariana, conversando com alguma personalidade, quem será? Quem será, né? E eu tô aqui, meu amor. Com uma rainha. Amiga, eu tô tão feliz. Amiga. Tô tão feliz. Eu imagino. Mostra pra gente essa fantasia, dá um spoiler. Não está aqui ainda. Ela tá nua, Brasil. Eu tô nua, Brasil. Porém, eu posso adiantar pra vocês que a minha roupa que mais tem pedras é a mais pesada e ela tem uma surpresa. Vocês vão ver. Estamos todos curiosos aqui pra gente ver essa roupa de flecha. Tô aqui, pra ficar acordado a noite toda. Bom, do camarote a gente vai pro setor 1, Vitor de Castro. Já que fez uma boquinha aí, boa, né? Olha, já comi, mas agora eu tô aqui por outro motivo. Eu tô aqui com o Felipe e com a Vanessa. Vanessa, samba muito, né? Eu amo sambar. Desde nova. Samba pra mim é tudo. Tudo, tudo. E Felipe também samba muito. Samba. Sou criança do Estácio. De coração, minha escola. Ano que vem nós estamos, com certeza, no meu grupo especial. E vamos que vamos. E olha, eu chamei vocês dois aqui, que eu fico tirando sarro de gringo, falando que gringo não sabe sambar, mas eu também não sei. Então, vocês podem me ensinar a sambar? Então, como é que faz? Vamos embora. No miudinho primeiro. Miudinho, miudinho. Vamos acelerando. Vai acelerando. E cadê Vanessa? Cadê Vanessa? Vai acelerando. E aí? Bora. E aí? E a Mane Malu Bom. Agora. Em que momento? Samba assim. Samba no pé. É, gente, olha, eu acho que não dá pra mim, não. Mas assim, se puder mostrar a Vanessa, só pra gente poder... Fica aqui do lado também, Felipe. Quem sabe, Samba ao vivo. Maravilhoso. Vamos continuar vendo o esquenta, então, que eu já me humilhei aqui. Música 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 Que houve, que houve, que houve, que era É pra boca, não corta E a de você já retorta Pra vestida de banqueira Que houve, que houve, que houve, que era A folha é indiferência Onde a arte é resistência São caixinhas de chuveira Uê, 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 uê A aldeia grande que lhe ganha boa No meu destino a eternidade Mas não mata a liberdade Enquanto a onça não come na lua Uê, 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 uê A aldeia grande que lhe ganha boa No meu destino a bateria Mas não mata a liberdade Enquanto a onça não come na lua Protejou! Protejou, floresceu Eles distribuíram pequenas lâmpadas Pulseirinhas 55 mil pulseirinhas E quando eles apagam a luz Fica esse espetáculo na lancada Muito bem Já tá confuso, hein? Promete, Grande Rio Sete minutos de desfile Já tá bom assim Imagina o resto Vamos falar um pouquinho da Grande Rio Da história dela É a caçula do grupo especial, Escobar Foi fundada em 1988 Já era na rua aqui também A escola fez um desfile marcante Sobre Exu em 2022 E agora esse ano eles vêm pra avenida Com o enredo Nosso destino é ser onça E com certeza tem uma grande estrela no barracão Que ajudou muito a fazer o carnaval bonito Que tá vindo aí Olá Me chamo Eric Flanieschi Eu tenho 17 anos de Grande Rio E aqui eu tenho dupla função Além de passista Eu sou um desses grandes artistas Que existe dentro desse barracão Que faz essas inúmeras fantasias pra vocês Tudo pra sair do jeito que sai A gente tem que botar o nosso toque Nosso amor, nosso carinho Pra vocês poderem ver Esse maior espetáculo da terra Alô, povo de Duque de Caxias Vamos lá, Grande Rio Vamos entrar com força Vamos arrebentar essa sapucaí E mostrar pra todo mundo Quem é a Grande Rio Vamos lá, galera Que o que o que o que era Travestida de Pantera Energia boa Vamos lá, Escobar Não, eu achei maneiro Então Ele teve dificuldade ali De cantar a letra do samba E sambar ao mesmo tempo Eu já prefiro só Cantarolar mesmo Porque senão eu vou me enrolar todo Você fica cantarolando e eu danço Eu não consigo machucar chiclete E atravessar a rua ao mesmo tempo Então é complicado pra mim Sambar e cantar também Tudo bem, você canta Eu danço O Milton depois dança também É isso aí Fala da bateria Tá tudo certo É isso Agora a gente também vai mostrar Mais uma estrela do barracão Simbora Só não posso revelar Mas aqui é uma das façaias Passar as baianas na avenida É uma emoção Que vê todo mundo arrumado Você tá cansado É um trabalho que você já vem fazendo Já praticamente 12 meses E você vê concretizado As baianas passando Se divertindo Sorrindo na avenida Meninas Vamos com garra Com amor Com carinho Com muito prazer Com aquele sorriso bonito Apesar que o Guilherme tá Um pouco falhado Mas vamos lá Olha que coisa mais Querida demais, né gente? Pelo amor de Deus Dá vontade de dar um beijo nela Um abraço Apertar Verdade Todo esse trabalho você viu aí Dedicação, amor, carinho Pela escola Agora é a hora do Corpo Meio A Kenya Sade Tá lá Na concentração Acompanhando de muito perto Tudo que tá acontecendo Nessa entrada da Grande Rio Escobar Eu já tô aqui Com a Adriana Bombom Estávamos aqui cantando O hino da Eslo Que ó, que ó, que ó Que era Você gosta, né? Bombom, você é maravilhosa Conta um pouco a história Da sua fantasia pra gente Então A escola tá falando O nosso destino é ser a onça E eu dou Uma mistura de onça Com o índio É uma mistura que combina Bastante, né, amada? E eu tenho certeza Que eu vou virar A onça na avenida A onça vai beber água hoje São mais de 20 anos No Samba no Pé Vamos do Samba no Pé Bora, vamos lá? Bora Vamos nessa, meu povo Olha, agora há pouco a gente falava das tais Das pulseirinhas Tô aqui com a Erika Que tem a sua, né? Tenho, adorei Eu não sabia pra que Qual que é a escola Ia acontecer isso Mas conta pra gente Você veio lá de um dia aí Quando chegou Como é que você ganhou? Eu ganhei na entrada Só colocaram no meu pulso E eu não sabia que hora Que isso ia acontecer E você ainda não sabe? Ainda não Só vi que ela começou a piscar Ou seja Daqui a pouco Vai acontecer uma grande surpresa Vai piscar Já prepara o coração? Ai, eu tô curiosa Eu tô muito ansiosa Pra saber o que vai acontecer Ótimo Então já liga o celular Que daqui a pouquinho vai começar E aí no estúdio Tem alguém com a pulseirinha? Quer que eu leve a dela? Olha Pode trazer, hein? Pode trazer Que a gente aceita Não tem problema nenhum Aliás, teria que trazer Um pouco mais, né? De pulseiras No plural Tem bastante gente aqui no estúdio, hein? Verdade Pra gente falar agora Esse enredo Tá querendo demais já, né? Meu Deus, você ganha Tá querendo demais Uma árvore de Natal Pretinho, ó O Escobar comentou ali Logo no início do desfile As bossas Já fizeram a arquibancada Daquela sacudida Vou esperar Mas tem uma ali que eu reconheço Acho que eu escutei um jongo ali Eu acho que eu escutei um jongo E o homem tem autoridade Pra falar de jongo Jongo da serrinha Pretinho da serrinha Tá explicado O jongo lá É sinistro Vamos falar um pouquinho desse enredo? Pois é, a expectativa Pra esse desfile, Milton No início ninguém entendeu muito Como assim vai falar de onça? Onça o tempo inteiro? É O livro do professor Alberto Bussa Nosso destino é ser onça É o resgate Da narrativa do Pinambá Os nossos primeiros brasileiros Mostrando como a onça Ela é importante, definitiva Ela está no espírito De guerra, de luta De combate do brasileiro Então, enfrente teu inimigo Devore seu inimigo Guarde dele O melhor Até no problema Você tira uma lição Seja onça É isso Livro que o Léo tem E o Léo ficou amarradão também Nessa história de onça É incrível Alberto Bussa é um grande escritor E agora a gente muda a chave A gente estava nos povos Yanomamis E agora a gente vai para os povos Tupinambás Coisbogonia Tupinambá Para trazer o nosso destino é ser onça Porque os carnavalescos falam Que o Brasil O brasileiro Tem a onça como esse símbolo Porque nós brasileiros Temos que devorar tudo Para transformar e regurgitar Aqui nessa avenida Em outras coisas Então, todos nós somos onças E é isso que a Granderia vai mostrar É isso E a onça se espalhou Várias etnias A gente vai ver isso daqui a pouquinho Agora vamos ver Como é que vem a Grande Rio Para esse desfile Vamos explodir Acadêmicos Do Grande Rio Comunidade de Caxias Representada Presidente é o Milton Abreu Do Nascimento O Perácio Jaider Soares Leandrinho Soares Elinho Oliveira São os presidentes de honra Gabriel Haddad Leonardo Bora Os carnavalescos Tiago Monteiro É o diretor de carnaval Na direção de harmonia Andrezinho Cacá Santos Cleiton Bola Elinho Aguiar Jefferson Guimarães Canta Evandro Malandro Com o olho de onça Mestre Fafá Comanda a bateria Daniel Werneck Tassiana Conto É o casal de Mestre Salle Porta-Bandeira O enredo Nosso destino É ser onça São 25 alas 5 alegorias 3 tripés 3.200 componentes Verde, vermelho E branco São as cores Da Grande Rio Comissão de frente da Grande Rio A gente já vê aí Os primeiros movimentos Estamos no tempo da escuridão O caos O mistério O povo do Pinambá Enfrentando morcegos Fabulosos Os gigantes E o velho líder Esse aí de vermelho Tentando Olha aí Os morcegos gigantes E caos Tentando fazer Com que o mundo Se organize Segundo o Estupinambás Nós já estamos Na terceira Humanidade Terceira Tentativa Do homem Triunfal Já perdemos Duas guerras Uma introdução Ao desfile Que a Grande Rio Vai trazer O início do mundo Do caos Uma comissão Que utiliza muito A nova iluminação Da avenida A luz bastante baixa Os figurinos Todos acendendo Os figurinos Todos reluzindo Com a iluminação baixa E aí A grande onça Do tripé Da comissão de frente E uma onça Que não é pintada Prestem atenção nisso Ao longo do desfile Olha E o velho Nesse momento Está lá dentro No coração da onça A gente consegue ver Aqui de lado É o velho Que faz essa onça Que estava virada Para trás Olha aí Olha que maravilha Que efeito incrível E ele movimenta A onça Lá de dentro Olha A onça Engoliu O velho sábio Eles se transformaram Num só E a partir desse encontro Resolve-se a questão Da sabedoria E aí a comissão Vai embora Porque houve um encontro Entre o humano E o animal A fera E aí você fechou O círculo De busca De sabedoria E segundo essa crença Do Pinambá Nós somos todos Poeira cósmica Então eles querem Mostrar um pouco Disso Quando apagam a luz E a gente vê Aquela poeira Aquele tapete De estrelas As fantasias As fantasias pintadas Com a tinta Que acende Na escuridão E aí Milton Terminou a apresentação A onça volta A se virar pra trás Se virar para a escola Que vem atrás E adormecer novamente Até ser acordada novamente No outro jurado Espetacular isso aí Gostei muito E a frase capital do samba É até que a Pra onça não comer a lua Porque nesse momento Se a onça engolir a lua A gente tem a escuridão Então é preciso manter a luz do mundo Colocam o manto Tupinambá O grande velho sábio E vai começar tudo de novo Coreografia de Hélio Bejani E Beth Bejani Que triunfaram nesse palco Com o Exu Foi um arrasa quarteirão E além desses movimentos Que a gente tá vendo ali A onça fazer Ela vai a mais de 8 metros de altura E nesse momento A apresentação do casal De Mestre Salle e Porta Bandeira Pra cabine de jurados Daniel e Tassiana Representando o mundo inaugural No desfile O mundo da escuridão Onde não temos a luz E estamos no mistério Então eles vão construir A chegada da luz Que vai clarear Uma roupa inspirada em efeito galáxia Milton e Léo E esses pontinhos brilhosos na saia dela Justamente a poeira de estrelas Desastros no firmamento E a roupa toda em dente de onça Pedraria E sim Notem os pontos de luz Na ponta da pluma longa negra Os fazões É como se fosse um fuê, né Milton? Esse pontinho final, né? É, é um fuê de pedraria, né? Que é um fuê de pena de serrônia E esse aí é uma... Uma pedraria meio furtador Olha só Como nos shows ali do Coldplay, por exemplo Que tem aquelas pulseiras especiais A gente tá vendo o efeito acontecer Foram 55 mil pulseiras distribuídas Pra ter essa ligação da onça Com a arquibancada Com o público aqui na Sapucaí A escola explorando o preto, né? A cor preta Então a partir dela Que é a base das roupas Surgem os elementos Com tinta florescente Mas é de uma negritude No sentido da cor Do uso do negro, né? E com muito tom cítrico, né Milton? Em cima pra valorizar o preto, né? O dedo a uma sezuna Pra subir o preto, né? E Lady Mihaly Arrasando na nebulosa Arrasou em São Paulo também Foi E aí as onças Que são intergalácticas São onças No firmamento escuro Foi a rainha da bateria Da independente tricolor De Lady Mihaly Pra registrar Aí na frente do carro A gente tem essas sete onças E elas são todas feitas Em fibra cristal E isso é um processo Muito demorado Dos carnavaliscos começaram Esse carro em junho Pra fazer os moldes em isopor E depois criar essa fibra cristal Em cima Que é uma fibra que Ela é feita Ela é material em escuro Mas com a iluminação Ela ganha todas as cores Então dá um efeito Muito interessante E se você botar a luz E se você botar a luz por dentro Da fibra cristal Você tem ela translúcida E você consegue passar a luz Agora é uma massa gigantesca De formas E em cima tem a pintura do firmamento Dos astros E rodando ali em tons cítricos Cometas Planetas Olha aí A dança dos astros Na escuridão E muita cor preta De base Pra poder esses pontinhos aí surgirem Carro todo entrançado O resto de material E esses trançadinhos São aqueles espaguetes De plástico Que a gente faz Aquelas cadeiras Com várias tirinhas É o mesmo material Que foi feito a onça Lá na comissão de frente E agora esse carro É todo feito desse material E muito Bater das asas Dos morcegos Na lateral Nossa câmera Mostrou bem Eles batendo É isso que eu ia falar É muito movimento Nesse carro É uma marca Desses carnavales E aí chegamos No fogo devastador Que vai fazer Acender A luz Né Vênio sábio Vai dar de cara Com o sol Milton Esse segundo setor Representa a destruição Do mundo Né Primeiro fogo Aí depois água acesa A gente vai Fazer aqui Mostrar pra vocês Os espíritos Por hoje E Karine Olha esse material Que eles usam No chapéu da fantasia E no colo É acetato derretido O Bora e o Haddad Eles têm uma Uma experimentação Muito forte Nos materiais Então eles pegaram O acetato Derreteram E deu esse efeito Muito bacana A gente tem um maquinário A gente tem um maquinário de barracão Que é soprador De ar quente Uma big bossa Que não tem uma Uma big bossa Que não tem um maquinário de barracão Que não tem um maquinário de barracão Que não tem um maquinário de barracão Boitatá, serpente no fogo. E conforme Escobar está explicando, a primeira humanidade terminou nesse fogaréu aí. Aí vai tentar a segunda humanidade que também vai fracassar. Esse tripé traz a terra sem mal, ali ao centro da árvore da vida. Na frente, a gente tem esses sapos cururus que guardam o fogo ali no papo. Então, isso é mostrado com luzes, né? Dá um efeito muito bacana nos sapos. Aí, Léo. A moda antiga, né? Paradão e volta no refique, né? O nível é muito alto, né? O carnaval, musicalmente falando também. Eu tô achando o modo barato esse trabalho da Grande Rio. Tem o Zefando Malandro, que é um craque, né? Torzão, balanço legal, uma levada maneira. As boças são sensacionais. Parabéns. O xamã. E quem grita esse trovejão é a própria bateria. Bateria. Ô, Pretinho, os caras além de ritmista agora estão cantando também, pô. Dupla função. Criando o estrito, irmão. E essa imagem é muito legal porque veja que a escola tá pulsando no ritmo do samba, ó. E o mais interessante dessa imagem é que a escuridão está exatamente ao lado do carro abriado. O resto tá tudo aceso pra trás, a luz da sapucaí. Ó, aí já tá tudo claro. Agora vem a segunda humanidade. Criando o mundo de novo. Música Essa estética dessa capa, né? Que remete ao manto Tupinambá, eles estão utilizando em vários momentos de desfile. Esse manto Tupinambá que tá retornando ao Brasil, né? Depois de 300 anos. Tem a promessa de que ele volte ao Brasil ainda esse ano. Então, é um enredo que tá sendo feito no momento certo pra relembrar a importância dessa riqueza voltar ao Brasil. Eu chamo a atenção de vocês pra essa estética de fantasias desde o começo. Porque você não vê o corpo humano. São andragos, são barracos, são raízes. Então, você vê os seres se deslocando aí na avenida, mas você não vê aquela roupa tradicional de braço, perna, cinto. Não, não. É um volume. Olhos tuxauas da floresta, fantasias enormes. Os grandes tuxauas. E aí os grandes tuxauas. Fantasias com maldinhas Vamos poder sustentar um peso enorme Alguns estão aqui no ombro e lês As baianas com essa saia linda E em pétalas Azul, verde, amarelo, lindo E a parte de trás, o manto do pinambá É um manto de penas A importância do manto Foi utilizado na coroação de Dom Pedro II Inspira a arte moderna brasileira Os Parangoléjo de Sica Só que foi levado para a Europa E aí a gente está pedindo de volta o nosso manto do pinambá É um valor brasileiro E as baianas trazem Giram esse manto vermelho Mas a parte da frente é explosiva em torno de arte indígena E ainda lembro do que você falou, né, Milton? A gente... A queda da roupa, pode-se dizer assim, começa lá no pescoço, né? Você não consegue distinguir O dorso da baiana, do tórax, enfim Já vem lá de cima do pescoço E eles conversaram muito com a Glicéria do Pinambá nesse enredo, né? Grande artista, ativista E a Glicéria disse que sonhou com mulheres sentadas em silêncio esperando o ritual E depois do começo de uma música, elas se levantavam e vestiam o manto Então os carnavalescos perceberam que esse sonho queria dizer que eles deviam colocar o manto na ala das baianas E tá aí o manto do Pinambá Vou falar no manto que vocês estavam comentando e o Milton bem ressaltou Não tem nenhum manto do Pinambá no Brasil Mas tem um na Didamaca Num museu nacional E essa peça vai ser devolvida ao Brasil Ela tá lá desde 1699 Vai ser doada agora pro Museu Nacional aqui no Rio de Janeiro Então, portanto, vamos ter pelo menos um exemplar Existem apenas outros dez no mundo inteiro E todos estão em museus de países da Europa A apresentadora Gardênia com penas de gavião Tudo artificial Aí a gente tá na alegoria da Itacoatiara, que é a pedra pintada Então, a onça, o jaguar, a pantera, a jaguatilica, é tudo variação, nomenclatura E essa onça, ela surge desde a pré-história Ela tá pintada nas paredes de pedra da América Central e da América do Sul Então, a onça, ela é uma constante no imaginário dos nossos povos desde sempre Digamos que nós temos isso há 3 mil anos, 4 mil anos Renoque, Renoque, o grande destaque do Maranhão, São Luís, que é Grande Rio A década Amigo de João 30 No tempo em que João 30 fazia Grande Rio Maravilha, Pretinho O Eduardo canta só com os surdos, né? Primeiro e segundo e ele no meio E é um canto bonito do Eduardo Isso Muito bonito E a bateria do Fafá cadenciada, né? Cadence Gostoso, né? Cialando de Odilon A gente tá vendo esse carro cheio de cipóis e raízes ali E esses cipóis e raízes foram feitos com material Que o Bora e o Adalho usaram em 2020, lá no Carnaval do Tata Londirá O Gabrielas deles foi super premiado Quando terminou o Carnaval eles deixaram esse material no almoxarifado Acharam esse ano de novo e fizeram esse carro inteirinho Com aquele material de 2020 que deu muitas alegrias pra eles A alegoria da onça de pedra Até agora nenhuma onça pintada, né? E no cocar da onça o E9 Dançando o chefe do Pinambá E aí a pedra vira osso, cadeira que vira madeira, que vira cipó É um emaranhado e lá vai o carro Eles vão passear agora pelos povos da América Central Mostrando que esse jaguar, ele é uma estrela há muitos milênios Pra esses povos originários pré-colombianos Só nas marcações, pra mim até agora o grande espetáculo da noite Falando na parte musical A grande Rita agora Santinha, a menina de Caxias que virou uma estrela do mundo do samba Ela vem aí na frente da aula de passistas Viva as garotas de comunidade Passistas presididos pela explosão E pelo avenido dos dois grandes presidentes E aí tá o Andrei Ricardo E aí tá o Andrei Xavier Segundo casal de mestre sala e porta-bandeira Apresentando variações de máscaras cerimoniais indígenas Usadas em cultos aos deuses jaguários Em rituais chamados Isso e eu vejo a estética dos maias Aí nesse chapézinho Nesses desenhos da saia Paola Maravilhosa, gloriosa, gloriosa Isso mesmo Arrasa Eita Que medo Rapaz Que isso Adorei Olha o Fafá Mestre Fafá E ele trazendo esse ritmo assim E ele influenciou muita gente Tinha muita bateria acelerando E o sucesso do Fafá no Grande Rio Fez a galera dar uma segurada Aí se correria Graças a Deus Graças a Deus O Fafá diz que ele não tem pressa Então não precisa correr E o samba Se a Paola está se transformando em onça O rugido se transforma E o samba traz esse kyo, kyo, kyo que era, que é um ponto de caboclo na Umbanda. Três são pontos de caboclo. Então eles trazem para o samba, trazem essa referência da Umbanda para o samba. Falando em samba, vamos botar a letra de novo para a gente curtir. Legal ter você com a gente, vamos cantar com a Grande Rio. A lua é pra ver, a lua é pra ver, a vida é de rir. A mãe é rua, o meu destino é a eternidade, a lua é pra liberdade. Tem outra outra, não vou ver a lua, o beijou, bora a gente. O beijou, esclareceu, morreu, 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 morreu. É o vento, 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 é o vento. É o vento, é o vento, é o vento, é o vento. Para queja, japatirica ou jacara. É jacarana, osa grande mãe e pai. É preta, mata, é pintada, deita a mão. Suço, arana, no sertão que vem, vai. Para queja, japatirica ou jacara. Adrena Bombom, Alexandre. Grande fascista, grande sandista. Os povos pré-colombianos, a América Central, a onça e a arranca de canoa, nas pirâmides das nossas Américas, estamos no Jaguar. E esse carro traz uma memória afetiva danada pra Grande Rio, porque ele lembra que ele abre alas que o Zaniec fez em 2006, quando a Grande Rio foi vice-campeã, e os carnavalescos quiseram com esse carro homenagear o Zaniec, carnavalesco que nos deixou ano passado. Então todo mundo da Grande Rio, que olhou esse carro ou no barracão ou aqui na concentração, teve essa lembrança de um momento lindo da escola. E agora tem que arrumar, né? Todo mundo que tava na frente tem que abrir um corredor, passar pelo meio, vem pra frente, os tamborins, os chucalhos. É arriscada essa arrumação, Fredinho? Não, essa hora você percebe que os agudos param. A bateria fica mais nos graves, porque você para de tocar o chucalho, o tamborim, para até arrumar, aí ajusta e volta. Essa brincadeira da jaula me lembrou que também a onça tá presente em nome de localidade, é a cova da onça na Ilha do Governador, tem toca da onça, não sei aonde, o buraco, um monte de coisa da onça. O Rio de Janeiro tem um bapho da onça, tem um bapho da onça. Agora a onça vai beber água. Onde a onça vai beber água. Tá no imaginário dos ditados populares também. Na ilha tem a pedra da onça. E esse setor traz justamente os imaginários brasileiros, né? A onça como esse ser encantado que dança aí nos terreiros do Brasil inteiro. Dona Maria vira uma onça quando ela vira o marido. Não, não. Estamos entrando no quarto setor agora da Grande Rio, com as encantarias. As encantarias vão usar de mapa, gelança, vai usar demais a pele da onça, o pelo da onça, o dente, a garra. Porque a onça, ela vai estar sempre como a coragem, a valentia, e ela vai estar sempre como a coragem. Ela tá no topo da cadeia, ela devora todo mundo e ninguém a devora. É uma igreja, é filho, se é net, 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 se é net. Então, na ira, tanto que seguiu, se é net, 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 se é net. É a mulher. É a mulher. Você percebe quando a bateria entra no recuo, ela toca mais forte, porque tá parada. Qualquer parada é outra coisa. Olha como é que fica gostoso agora. Amada Karine, se fôssemos mulher fruta, eu seria a sua. Eu seria uma mulher maracujá de gaveta. Manga! Fica com a manga! Tu, mulher manga? Mano! E a gente viu ali o Demerson D'Álvaro e a Ana Beatriz. É Caboclo Jurema, Caboclo Tupinambá, o Demerson que foi a grande estrela da comissão de frente da Grande Rio de 2022. Que virou uma estrela do Samba. Uma estrela do Samba. E agora é uma personalidade da gente, né? E novamente com um personagem forte, né? Caboclo Tupinambá. Esse tripé aí que traz a encantaria, esse altar em devoção aos caboclos. E a gente viu ali a única onça realista desse desfile. As outras onças são todas onças desse imaginário. Nossa, onça pintada, né, Léo? Estava faltando, né? Apareceu. E aí a onça na literatura, né? E você vai ver que Maranjo Rosa usando a onça como personagem principal. Maranjo Rosa. 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 passando hoje por aqui, né? Sim. Viva a sua sombra. Passou no Porto da Pedra e agora voltando na Grande Rio. Oi, Mari. Onça Caetano. A morte do... A lista de criações do sua sombra. Muito legal agora esses quatro carros fazendo referência ao emprego do Império Serrano, lá de 2002, que foi inspirado em um romance chamado A Pedra do Rio e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta, o Suassuna. Nesse ano tivemos Suassuna aqui na Avenida, né? Em 2002, o Imperador da Pedra do Rei, o definido do Império com o Suassuna sendo ovacionado nessa foca aí. As onças de barro, né? Agora a gente já tá naquele artesanato bem naifo, bem gênero, bem lindo, do Brasil profundo. Chapéu com frutinha. E essas bandeiras que estão no carro inteiro com esses brazões armoriais, tem mais de 120 aí e os carnavalescos pediram a uma turma de bate-bolas na Zona Oeste pra confeccionar essas bandeiras que a gente tá vendo aí agora na terra. Porque eles têm essa experiência, né, da técnica de colagem e fizeram essas bandeiras todas. E eles têm essa experiência, né, da técnica de colagem e fizeram essa bandeira. Carros com iluminação maravilhosa. Então a escola investiu tudo em luz, até porque muitas vezes apalha a luz da avenida. Não, haja pisca, pisca, estroboscópica. É a escola que mais apagou a luz, né, Milton? Até agora a Grande Rio é a que tá mais usando esse recurso. E apagou o piso, né, pra que só os carros mudaram. Em determinado momento, até na dança do mestre Salle da porta-bandeira, a luz apagava. A luz virou parte mesmo do espetáculo, né, a escola vem já apontando, vem ser feito pra fazer o espetáculo. Já, 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 todo mundo pensando em luz. E esse ano é um grande laboratório também, né, que a gente vai ver o que dá certo e o que não dá, né, é a grande prova de fogo. Adoro, em vez de pumba, meu boi, é pumba, minha onça. Esse setor é brincar de ser onça. Pandeiristas, à volta de uma tradição linda. As cabrochas e o povo do pandeiro. Os cobrados lá falando daquela parte musical que tá muito bonita. E o que você me perguntou, viu? Tô tentando aqui identificar, mas acho que é a junção das cordas do carro do som. Cavaquinho com violão. Dá um efeito muito bonito. Aí faz o espaço sideral. Ó, é isso, irmão. É uma coisa ali que a gente não sabe ainda. Daqui a pouco a gente pergunta, quando eles entrarem aqui. É, quando passar aqui na nossa frente, tomara que faça. É. E esse setor é todo mostrando como é que essa estética carnavalística se apropriou da onça, né? Aí a gente tem uma homenagem a Fernando Pinto. É, e é um setor com muito espelho, labê, pompom. A gente vê nas fantasias uma estética de um carnaval passado, de um carnaval mais antigo, né? Olha aí, homenagem à Rosa Magalhães. Professora adora uma onça. Sempre tinham as onças de rosa, né? Sempre. Ela tinha a cabarina de Médici, já, na corte dos Tupinambô, tabaco, né? Era cheio de onça. Então, homenagem à estética da grande carnavalesca Rosa Magalhães. Esse aí é o desfile de 2002 sobre a antropofagia. David Brasil, oncinha. E aí, David. Olha o saiódico. Olha o narizinho pintado. Pafo demais. Uma graça. Regina Cazé, dona onça. Regina que fez uma peça também baseada no livro do Mússia, O Meu Destino é Ser Onça. Eu assisti duas vezes. Também estive lá. Ou seja, é um livro bom demais, né? Que dá teatro, dá carnaval. É brincadeira. É, e a arte moderna dialoga muito com essas onças, né? Quantos autores fabulosos. Tem um personagem da arte moderna, a rainha do frango assado, ela só usa laicra como estampa de onça. Então, é moda também, né? Você tem o animal print. Marcelo fazendo uma tropicália. Escobar, o Chabot falou. Esse samba tem um negócio muito interessante. Ele não deixa a escola cair. Toda segunda do samba, na hora que o samba dá aquela relaxada de melodia, esse samba, quando ele cai na segunda, ele tem quatro linhas, aí entra nesse pior, 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 que vira um falso refrão em cima do outro refrão. Então, resumindo, tem dois refrões no samba, na parte de baixo. O cai num, não cai nunca. Achei gostosérrimo, amor do filho da Grande Rio. Gostosérrimo. E lindão também. E musicalmente é muito rico, né? Muito espectacular. É, foi o grande show musical da noite até aqui. É isso, é isso. E esse último setor mostrou uma onça, também é símbolo das lutas contemporâneas, né? Então, da luta LGBTQ, da luta por demarcação de terras indígenas. Acabou de passar uma ala hilária, chamada Bichonas, que era a ala gay, adorei. Afinal de contas, o que é a onça? Não uma bichona, não é verdade? É. É a tradicional ala dos leques, né, Milton? Da Grande Rio, né? É, dos leques. E nós, as bichonas, nós amamos uma onça. Assim, uma onça. É o que a gente quer paletó de onça? É tudo de onça. Clássico. Até a onça bebeada. Olha que bonitinho esse grupo de casais mirins, de mestre Sala e porta bandeiras. Olha, bate-bolas com estampa de onça. Esse é o cajado pra adiar o mundo. Batendo esse cajado, eles trouxeram os bate-bolas. E a última alegoria da Grande Rio, o final de Meu Destino é Ser Gonça. representando a reconstrução do mundo, através dos ensinamentos, das lutas dos povos originários. Se você for sábio, se você aprender com a dor e com o inimigo, você terá luz. A luz não vai apagar, a escuridão não virá. O manto rodando ali naquele cilindro. E a presença de glicéria do Pinandá, né, que é importantíssima. Falando em reconstrução, essa é uma alegoria que eles também quiseram trazer isso na forma, né? Uma alegoria toda vazada, como se ainda tivesse sendo construída. Então a forma também conta o que eles querem dizer. Caxias, Brasil, é terra indígena. O neon piscando ali no fundo do carro. Inclusive porque existem registros de presença de tupinambás em Caxias. Carnavalescos contaram isso pra gente. Então, eles estão falando do próprio território também, né? Como diria um amigo meu, coloridérrima. Coloridérrima, animadíssima, fabulosa escola, mostrando um espírito selvagem do brasileiro. Chique, é sessambista, dizem eles. Eu acho, hein, meu? Ah, eu também acho. Assumir, o seu ziriguidu. Todos nós temos um balacuparco dentro da gente. E colorida, mas com as cores da Grande Rio em destaque, né? Muito verde, muito vermelho. E colorida, mas com as cores das lembrancetas do brasileiro. E é um balacuparco dentro da gente. É o governo da criação. É uma estrela, é brilho. É uma estrela, é brilho. É um balacuparco dentro da gente. É uma baracuparco dentro da gente. Como as armonias estão trabalhando bem, não tem ninguém correndo hoje de desespero com o tempo, está todo mundo passando. Eu acho que ainda bem, o pessoal aprendeu esse negócio direitinho mesmo. Aprendeu, porque antigamente eles perdiam um tempo enorme ali no setor do portão, eles não avançavam nos 20 primeiros minutos. E vai saber porquê, né? Hoje todos eles foram embora. A gente pode evitar um problema, porquê, né? Porque não. E os sambas todos começando já na cabeça, a bateria não estava esperando uma passada inteira para entrar. Ou seja, eles resolveram a entrada da escola da vendida. Eu vou te falar uma coisa, essa onça aí, ó, é a melhor versão de Paola Oliveira desde que ela começou com esse negócio de arranha de bateria. Eu achei o máximo essa onça. Está gloriosa mesmo, porque começa com essa coroa dourada e daqui a pouco desce a face da onça. Coitinho, tem tudo a ver com ela, né? A Paola Oliveira encarnando uma onça, dá certo, legal, deu bom. Ó. Nesse teu jogo de palavras que tu adora montar, então seria uma balonça. Uma balonça Oliveira. Tu ama me chorar nos termos e me dá. Eu faço o dia inteiro fazendo isso, meu. Então, balonça Oliveira. Balonça Oliveira. É assim que nós vamos recebê-la quando ela entrar. Olha, e vamos descobrir como acionar essa cabeça para descer e subir. Vamos. Deve ser uma pessoa ali do lado. Olha que lindo. Olha, a Grande Rio deu um show, hein? A Grande Rio deu um grande show. Artístico, plástico, musical, paolítico, oliveirico. Olha que casal lindo, que imagens incríveis. Como foi bom curtir acadêmicos do Grande Rio. Aí você vai curtindo essas imagens aí. A Grande Rio de Janeiro. A Grande Rio de Janeiro. Quase uma hora de Grande Rio, na Sacucaí. Chegando ao final, está pertinho. De cruzar o portão, que a gente fica sempre aqui na expectativa, né? Isso que o cara vai mostrar. Mas também já tem uma galera da Grande Rio. Ah, já chegou uma galera aqui. Fazer companhia para a gente. Vamos bater esse papo. Vamos, vamos. Eu queria falar com o Hélio Bejani. Deixa eu aqui conversar primeiro com o Bejani. Se quiser, fica à vontade de participar do papo aqui, chegar. Porque o Hélio estava me dizendo, a gente estava aqui... Enquanto a gente estava no ar aqui ainda mostrando a escola... Cochichando. Hélio, você falou que foi, assim, uma das... Talvez a comissão mais difícil, mais elaborada, complicada, que foi em 45 do segundo tempo. Ela ficou pronta. Palavra é sua, meu irmão. Mas ficou bom pra caramba. Isso eu não queria dizer. O mais importante, deixei por último. Muito feliz com isso. Foi muito trabalho mesmo. Mas eu quero dar o crédito aqui à minha esposa, que não desiste nunca. Então... A gente não é nada sem ela, não, meu irmão. Não acontece nada. A gente só conseguiu o sincronismo... Não, não. A gente só conseguiu esse sincronismo das pulseiras todas. Hoje, no final da prorrogação... Tá brincando? Hoje? Hoje. Quatro horas da tarde. Hoje! Nossa! Aí, ó, funcionou. Foi uma loucura isso. A gente tá há mais de um mês, testa, pata-antena, tira-antena, vem, vai. Fora o trabalho que a gente fez com a comissão mesmo, que é da comissão essa pulseirinha. A gente não queria abrir mão pra formar o céu estelar, né? E o trabalho é o nosso maior trabalho. A gente não trabalha, assim, com coisas grandes, né? Mas a gente resolveu ousar. Fale um pouco, senão. E você que encontrou a solução, então? Não, não, não encontrei a solução, não. Mas, assim, a logística era muito complicada. Imagina, 55 mil pulseiras sendo distribuídas aqui na Avenida, na Sapucaí. Mas a gente foi e conseguiu até o fim, com o suporte dos nossos presidentes, que apoiaram totalmente desde o início a ideia. Chegou no final, parecia que não ia dar certo, mas deu muito certo. Então, a gente tá muito realizado. Não abrindo as mãos do efeito, porque é um efeito para a comissão. E aí foi usado. É, não era uma pirotecnia qualquer. Não, exato. E usou pra escola inteira. A escuridão, o mistério, trovejou, escureceu. Isso é parte da narrativa. Parte do enredo. Então, quando escurece e troveja, a gente tá dentro da Grande Rio. Milton, você me permite só? O Gabriel, nosso carnavalesco, ele falou, vivi pra ver Hélio Bejane se rendendo a mágica. Mas procedeu, né? Porque a gente, tudo que a gente trabalha, a gente não trabalha em função do efeito. Tem que proceder dentro do trabalho, né? E é um enredo maravilhoso, né? É. É mesmo. Inclusive, eu, pelo menos, né? Quando vi a divulgação, assim, uma coisa meio superficial. A Grande Rio ia falar de onça. Falei, caramba, é engraçado. Sim, não, mas, pô, fundamentado num livro, numa grande história, história brasileira, né? Das nossas origens. Então, assim, parabéns, parabéns. Porque já começou... Só um detalhe, essa onça é a famosa onça feita à mão. Ah, que tá no samba. O pessoal da EBA, que tá no samba, o pessoal da EBA, da Escola de Belas Artes, trançou manualmente toda essa onça. Olha lá, gente. Quatro meses. Olha como ficou bonito, olha lá. Com aquele material de cadeira de praia. Cadeira de praia, da década de 70. Azul transparente. É, aquela cadeirinha... Que nem é tão confortável, né? Que a gente fica... Mas tem abrugado. Ele e Karim, vamos pra esse ponto de luz aqui. Vamos pra galáxia? Olha, olha aqui a costa, o esplendor dele. Meus amados... Daniel e Tassiana. Tassi, a onça, veio... Veio, ela incorporou na avenida. Estou muito feliz e emocionada da gente ter conseguido trazer esse trabalho pra cá, fruto de muita dedicação, de muito esforço de todo mundo. Acho que foi um processo bem longo, bem cansativo, mas a gente conseguiu cumprir com o que a gente se propôs a fazer e tá aí o trabalho da Grande Rio na avenida. Vocês estão fabulosos, categoria escândalo. E a gente comentou que quando vocês giravam, a gente conseguia ver esse efeito da galáxia acontecendo. E foi justamente isso que a gente buscou. A gente tirou muitas ideias de Parintins também, né? O pajé, movimentação de pajé, movimentação das cuiaporangas e aí das ceazinhas. A gente trouxe isso pra nossa dança e graças a Deus funcionou da forma que a gente queria, né? E a gente entregou esse resultado aí pra Grande Rio e vamos buscar aí. Parabéns, parabéns. Obrigada. Carine, Regina Cazé tá do seu lado aí, ó. Cazé. Nossa, mas venha pra cá, Regina. Que bom ter você aqui. Por favor, o microfone é seu. Boa noite, gente. Obrigada, primeiramente, a Grande Rio por esse convite que me deu uma alegria tremenda, porque o meu destino é ser onça. Já tá com uma onça aqui no pescoço, inclusive. Eu desde pequenininho sempre quis ser onça e acho que a onça é o maior símbolo do Brasil, devia ser a bandeira do Brasil, não é não, Milton? Porque enquanto tiver onça, a gente tá vivo, porque pra ter onça tem que ter a floresta, ela é a mais alta da cadeia alimentar, então tem que ter todos os bichos, tem que ter água limpa. Então se a gente mantiver as onças vivas, a gente mantém o Brasil vivo. Onça é transformação, Regina. É coragem. Sabe as palavras, de novo. Demais. Regina, cara, é que um prazer. Feliz. Eu tô com um xamã aqui. Tudo bem, meu camarada? Tudo bom? Tudo bem, cara. Vou zerão do xamã, rapaz. Tudo bom? Como é que foi a emoção de estar num carro ali, num enredo significativo como esse, brasileiríssimo. Mas antes eu quero só convidar vocês, todos vocês, não só xamã. Opa, portão. Ainda tem muita escola pra passar, não tem, Milton? Bastante. Tem bastante. Vamos falar com o xamã primeiro. Dá tempo, dá tempo. Tem, tem bastante escola ainda lá. Tem bastante escola. Vamos ouvir esse vozeirão do xamã. É que a bateria tá chegando aqui. Quando chegar, a gente para, tá, xamã? Como é que foi, cara? Tá lá em cima, num enredo desse tão significativo, brasileiro, dos povos originários. É muito, muito emocionante. Muito emocionante poder estar novamente pela Grande Rio. E é uma lenda tupinambá. Uma coisa que agora a gente tá podendo contar um pouco da nossa história, né? Maneiro. E acho que todos os indígenas no Brasil agora, de uma certa forma, hoje em dia a gente tá nesse novo momento que a gente não vê mais as coisas pela TV e começa a rotular. A gente conta a nossa história do jeito que é. E eu acho que é bacana também as pessoas aprenderem um pouco mais sobre a nossa cultura. Com certeza, irmão. A Grande Rio tá valorizando muito isso. É isso aí. Parabéns. E a gente agradece e parabeniza. Acho que agora dá pra gente curtir, porque a bateria tá aqui, é até mais gostoso de curtir, né? É. Vamos nessa, então? Cadê? A gente já tá com a imagem lá de fora, né? Já tá com a imagem lá de fora. A bateria vai passar já, já. Na sequência, vem carro de som. E aí a Grande Rio finaliza o seu desfile. Agora a gente tá aqui em uma hora e seis. Coisa linda. Coisa linda, né, xamã? Quando passa aqui no nosso estúdio, a gente sente a vibração dessa bateria, que não deixou o samba cair em cima. Em nenhum momento. Não, foi um grande que eu tô falando aqui com o músico. Foi o grande show musical da noite, tá, mano? Não. Muito lindo o que a Grande Rio fez aqui, cara. Muito ritmado, mestre Fafá, botando ritmo na galera. O enredo também é maravilhoso, sacou? E é um dos enredos mais bonitos que eu já vi, cara. Poder ver o processo de criação da galera é muito bom também, que é muito divertido. Muito, muito bom. A gente tá agora pertinho aqui, passando carro de som. Essa tropa ali, ó. Eu vou aplaudir a tropa aí. Nota mil, Nota mil. Grande Rio, Nota mil. Nota mil mesmo. Evandro Malandro. Querido demais. E parecia uma onça, né? Ah, com um olhão de onça, rapaz. Uma hora e sete. Sim, maior tranquilidade. Expectativa pra fechar esse portão. Passando carro de som. Vai começar a fechar o portão. E tem informação que Paola tá chegando aqui no nosso estúdio. Ah, isso é bastante importante. Tá pertinho. Essa é uma notícia importante. Não, mas ela não é Paola. Ela é... Palonça Oliveira, né? Nossa, bem lembrado, Milton. Mas é uma onça maravilhosa. Portão fechando, minha gente. Passa logo, gente. Vamos lá. Uma hora e sete, quase uma hora e oito. Ainda vai sobrar dois minutinhos aí. Tirou onda, Grande Rio. Parabéns. Tirou onda. Tirou onda. Tirou onda. Mais, muito mais. Agora é maravilhosa. Olha, é São Paulo, é Rio, é babado, é... É confusão, é gritaria, é emoção, é carnaval. E a gente ama essa entrega. E desfile potente. Eu sou muito honrada. O meu sexto ano aqui em Duque de Caxias, na Grande Rio. Eu não saio mais não, viu, gente? E esse pássaro aí? Olha, Milton. Nossa, o que aconteceu? Eu sou representando uma explosão de planetas, de estrelas. Parabéns. Parabéns. Foi São Paulo, lindo e foi Rio. Obrigada. Palonça chegou, minha gente. Palonça. Paola Onça. Palonça. Irmã, como é que desce sozinha e sobe isso? Ah, não. Gente, que isso. Que isso, cara. O Naon... Menina, mas como é? Tem um controle remoto? Tem controle aí? Tem um controle da onça. Tem alguém ali apertando. Você tá comigo? Tem alguém ali apertando. Ali é onde? O controle tá com a onça. Você acha que a onça vai dar o controle pra alguém? Todos querem apertar a onça. Tentam dominar a onça e não conseguem. Paola, eu tava dizendo aqui... Tô aqui, ó. Eu tô surda, meu. Então deixa eu chegar pertinho. Obrigada. Passei aí na frente da câmera, desculpa. Eu tava dizendo aqui que essa é a sua melhor versão desde que você começou com essa parada de Rainha de Bateria. Tá linda, expressiva, essa coisa dessa cabeça de onça, os seus movimentos. É a melhor versão de Paola Oliveira que eu já vi no carnaval. Ah, obrigada. Isso tudo é pra nossa querida Grande Rio, pra essa comunidade que trabalha um ano inteiro. O mínimo que eu posso fazer é inventar alguma coisa. E alguns outros malucos junto comigo, tipo aqueles carnavalescos ali, falam vai, minha filha, faz, vai dar certo. Então é isso, é o meu carinho pra eles e toda a minha energia e toda a minha onça virada nessa avenida pra arriscar reluzente essa mesa. Virou onça! Essa dupla aqui, a gente tem que colocar aqui junto. É. Eu queria que o Milton, hein, Milton, faz aquele resumão legal do que a gente viu de Grande Rio, que a gente ficou amarradão no desfile de vocês. Gente, a antropologia do povo brasileiro traz essa nossa fase selvagem, lutadora, melhor que a gente pode, né? É nos encontrar no sentido de que Chique é ser povo originário, Chique é ser de Caxias, Chique é ser sambista. Parabéns, era. Era absolutamente antropofágico, era. A forma humana desapareceu. A escola, ela era animal. Uau! É um conceito. Tem um rugido. Deu certo. Tudo deu certo, que bom. Deu tudo certo, Milton. A gente pensou nessa transformação. Assim como o Paola veio e se agarrou nessa ideia e falou, vamos. A gente falou pra comunidade de Caxias, precisamos virar onça e invadir a Marquês de Sapucaí para mostrar que o futuro é ancestral, Milton. De 15 mil anos atrás para o futuro. Valeu. Parabéns. Parabéns, Grande Rio. Eu vou encerrar com a bateria. O Evandro Malandro está aqui. Bateria de Mestre Fafá. Fala, Mestre. Olha, eu disse aqui só rapidinho. Todo mundo dá show aqui nessa avenida. O nível é muito alto. O Sarrafo é altíssimo. Mas vocês deram o grande show musical dessa noite até aqui. E dito isso, vamos encerrar a participação da Grande Rio aqui, dando os parabéns para vocês. Vamos lá? Leva um pouquinho desse samba gostoso para a gente aí. Bora, gente. Evandro Malandro, Fafá e a bateria de Grande Elenha. O Vezão escureceu. O velho ouça. Em onda a criação. Eu me encero. 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 A festa de todo mundo. Eu me encero. Eu me encero. Eu me encero. Eu me encero. Não vou...